E aí galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu tô passando aqui em frente ao Mix Mateus Eu vou filmar até lá no Kaki Lá perto do... quase lá perto do tiro de guerra Então vem comigo nessa viagem Vamos conhecer Itapipoca Deixe seu like, se inscreva no canal Ative os sininhos e compartilhe esse vídeo para seus amigos Dizem que era um cachorro morto Falta o Vale e Gás aí Tchau 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 Uma ameaça foi detectada Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se esqueça. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E comente aí embaixo. Para mais vídeos. Onde vocês querem que eu filme. Muito obrigado a todos que ficam até agora. Tchau.